e Deus abençoe aquele que nos acompanha sempre de casa onde quer que esteja pelo canal Ebenezer Oficial Deus te abençoe também com toda sorte e benção e que esta palavra possa chegar e alcançar o seu lar a sua família seu ministério a sua vida a palavra do Senhor diz assim no salmo de número 35 27 cantem de júbilo e se alegrem os que tem prazer na minha retidão e digam sempre glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo o versículo que lemos diz assim a minha retidão e digam para sempre ou digam sempre Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te damos louvor e adoramos ao teu santo nome e já queremos mais uma vez te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós abençoa meu Pai o teu povo a tua igreja e nos dar direção Espírito Santo do Senhor nos dá entendimento para que nós possamos compreender e entender a tua palavra a cada dia e que o Senhor meu Deus possa se manifestar através da palavra em cada coração abençoa da criança até o mais velho em nome de Jesus Deus pode tomar o seu lugar a palavra do Senhor que lemos aqui nesse salmo de número 35 versículo 27 nós vemos o salmista aqui trazendo nem em forma de cante corando a Deus e diz assim cantem de júbilo e se alegrem os que tem prazer na minha retidão e o versículo importante parte importante desse versículo é esta e digam sempre e digam sempre glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo meus queridos e amados irmãos sei que todos que aqui estão já teve oportunidade de plantar alguma semente e ver essa semente ao longo dos dias germinar todos nós já tivemos experiência acerca do que nós estamos lendo aqui nessa noite isso são experiências que nos traz pra nossa vida espiritual algo importante porque há coisas nessa terra que é algo que simboliza no mundo espiritual aquilo que nós podemos fazer pra que as coisas dê certo pra que as coisas funcionem pra que as coisas aconteçam de melhor na nossa vida é interessante que o salmista ele não diz digam de vez em quando ou quando for orar ou quando achar que precisar o versículo que nós lemos o salmista não diz pra que nós fizéssemos isso de vez em quando ou talvez quando nós fôssemos orar ou quando a gente achar que era preciso mas no versículo está registrado e dizendo e digam sempre glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo a Bíblia está nos mostrando o salmista Davi está nos orientando a falar sempre usar a nossa boca pra que nós venhamos ter bons resultados na nossa vida no nosso ministério e que assim sucessivamente nós possamos alcançar grandes dádivas da parte de Deus por que que ele está dizendo digam sempre glorificado seja o Senhor mas a Bíblia vai dizer digam sempre o Senhor tem prazer na prosperidade do teu servo Deus tem prazer na prosperidade dos teus servos Deus não tem prazer na miséria de ninguém Deus não se alegra na miséria de ninguém na derrota de ninguém mas diz a palavra do Senhor através do salmista que eles se alegram com a nossa prosperidade Deus tem prazer em ver você bem Deus tem prazer em te ver bem sucedido Deus quer que você esteja em todos os âmbitos da sua vida bem ou você acha que Deus te quer pra baixo vencido derrotado não é isso que Deus quer pra nós mas tem muitas pessoas que por não conhecer a escritura por não conhecer de fato a palavra estão errando sempre estão trazendo pra si males destruições quando deveriam estar trazendo vitórias e bênção Deus tem o melhor pra você mas é você que decide como disse o salmista ele está dizendo eu vou frisar de novo digam sempre digam sempre bendito glorificado é o Senhor que tem prazer na prosperidade do teu servo não é de vez em quando é pra você dizer isso sempre não canse de dizer aquilo que vai te trazer grandes vitórias aquilo que vai te trazer a marca que você carrega de um Deus provedor de um Deus que batalha de um Deus que abre porta de um Deus que não pestaneja de um Deus que não dorme de um Deus que tem domínio sobre tudo e todos ele é que é dono da terra ele é que é dono do ouro dono da prata ele é dono ele comanda os príncipe ele comanda os reis ele comanda os presidentes ele comanda os principados os potestades ele é o Senhor pra todos sempre e nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos sabe o que chamava atenção de muitos na vida do salmista Davi a confiança que ele tinha em Deus era de dar inveja quando alguém olhava a harmonia que o salmista tinha e o relacionamento e a confiança que Davi sempre teve em Deus e nós igreja do Senhor Jesus certamente esta era uma das chaves da vitória de Davi porque no salmo 141 versículo 3 você pode acompanhar a Bíblia diz põe Senhor olha o que o salmista está dizendo põe Senhor um guarda minha boca e guarda a porta dos meus lábios põe Senhor um guarda a minha boca e guarda a porta dos meus lábios esse era o segredo da vitória de Davi porque que Davi era tão vitorioso nas batalhas porque que Davi em tudo quanto ele fazia era bem sucedido ele matou o leão ele também com a força do Senhor e pela palavra que ele profetizava matou também o urso o leão e aquele que se achava indestrutível grande chamado Golias ele também o venceu porque qual era o segredo da vida de Davi era o que ele estava dizendo digam sempre glorificado seja o Senhor que tem prazer na vitória na prosperidade dos teus servos Deus é o primeiro o maior interessado em te ver abençoado em te ver prosperando em te ver crescendo em te ver evoluindo enquanto muitos estão cabisbaixo derrotados e fracassados a um povo eleito pelas promessas do Senhor que em meio as pandemias dificuldade as crises eles continuam adorando ao nome do Senhor e nessa noite eu venho dizer para a assembleia de Deus e para você que nos assiste glorificado seja o nome do Senhor para sempre porque ele tem prazer em te ver bem Deus tem prazer em te ver bem é por isso que o salmista está dizendo coloca um guarda na minha boca põe um guarda a porta dos meus lábios nós vemos que nas suas declarações ele confiava inteiramente no Deus de Israel as suas palavras expressavam a confiança que ele tinha em Deus e confiança que Deus tinha o melhor para ele em todas as situações ele confia em Deus independente da situação ele crê que o Deus que ele serve é o Deus que vai lhe dar vitória é isso que falta na atualidade de hoje pessoas que confiam em Deus independente do estado que você está vivendo você está crendo que Deus lhe dará vitória Davi era assim não importa a circunstância não importa a situação não importa se você está por baixo ou por cima não importa se está no deserto não importa o importante que você expressa que tem confiança em Deus e sabe que Deus no final tem o melhor para a sua vida e te dará vitória quem aqui serve o Deus de Davi está fraco quem aqui serve o Deus de Davi você serve o Deus de Davi então não tem que temer não precisa te preocupar não porque Deus está no controle da situação então em nome de Jesus se você serve o Deus de Davi comece a declarar continuamente ou seja sempre eu sou próspero louvado seja o nome do Senhor porque tem prazer na minha prosperidade tem muita gente que não entende e por isso vivem fracassados vivem cabisbaço vivem murmurando vivem reclamando e Jesus não quer o seu povo cabisbaço reclamando murmurando mas ele quer um povo forte revestido do poder um povo que não se cala um povo que não se intimida um povo que não retrocede mas um povo que avança um povo que crê um povo que acredita um povo que sabe que quando Deus coloca a mão e faz está feito e acabou olha para o teu irmão diga assim suas palavras são sementes peço pastor jefferson para abrir em provérbio 18 versículo 20 e 21 então entenda isso as suas palavras coloca isso no seu coração está entendendo o segredo da vitória de davi porque ele está dizendo coloca um guarda na minha boca coloca um guarda na minha boca veja aí o que diz a palavra do senhor no provérbio 18 20 e 21 até o 21 provérbio 18 20 e 21 diz assim do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre dos renovos dos teus lábios se fartará a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a alma comerá do seu fruto meu Deus as palavras são você não pegou né palavras são sementes por isso que em provérbio 18 21 sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos a língua tem poder de construir ou destruir uma vida quem usa quem usa quem usa bem as suas palavras receberá seus benefícios você você está entendendo o segredo da vitória de Davi quando ele diz então digam continuamente bendito seja o senhor que tem prazer na nossa prosperidade quando Davi está dizendo coloca um guarda na minha boca senhor e não permita senhor que eu fale aquilo que não traz edificação então a palavra do senhor está nos mostrando que sempre temos que comer do fruto das palavras que nós semeamos o que tu tens semeado através do seu falar é por isso que a bíblia está dizendo cuidado ao pronunciar palavras porque a língua tem poder de construir uma vida e também matar uma vida então o versículo no final vai dizer quem usa bem suas palavras receberá os seus benefícios quem usa de forma ruim receberá do mesmo jeito irmão quem usa as palavras de formas benéficas vai receber frutos dessas palavras mas quem semeia palavras desagradáveis palavras de fracasso palavras de baixo calão palavras de derrota como como que pode um cristão ser feliz como que pode um cristão receber vitória se ele só abre a boca para falar o que não deve falar abre a boca para falar mal do irmão abre a boca para falar mal do pastor abre a boca para falar mal de ciclano abre a boca para maldiçoar alguém abre a boca para espraguejar abre a boca para murmurar então se as palavras são semente é o que você está semeando e como é a minha vida está uma desgrama minha vida está uma derrota ué é mesmo e será quem é o culpado da sua vida está desse jeito será que é o vizinho será que é o pastor é o fulano não palavras são sementes lembra que eu perguntei quem já teve a oportunidade de plantar uma semente e vê ela germinar agora é interessante que quando se planta uma semente só você colhe uma espiga ou duas e nessa espiga não há só uma semente são várias e várias sementes é por isso que o salmista está dizendo em todos tempo fale que é bom em todo tempo profetize vitória em todo tempo fale palavras de vida aí ele diz Senhor coloca um guarda a minha boca e não deixe eu falar aquilo que não edifica ainda que eu venha pensar mas que eu não possa pronunciar essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo eu te digo nessa noite muda o seu vocabulário muda a sua forma de falar porque senão a derrota é certa aí eu pertenço a igreja A a igreja B eu sou obreiro fulano ciclano mas se não tiver um vocabulário sadio na presença de Deus e se estiver conversando fiado se estiver falando o que não se deve falar é o que você vai colher então meus queridos e amados irmão entenda que palavras são sementes Deus através do profeta Isaia Isaia 57 versículo 19 diz assim eu crio os frutos dos lábios olha o que o profeta escreve eu crio Deus falando através do profeta o fruto dos lábios o que você verbaliza Deus materializa naturalmente aquilo que você está dizendo é o que você vai ser aquilo que você fala é o que você será tem um provérbio que vai dizer que o homem é aquilo que ele pensa e o que você tem dito nesses dias talvez hoje você chegou aqui cuspindo fogo cheio da graça e do poder de Deus mas o que falaste muitos anos atrás o que fizeste há muitos anos atrás qual foram as palavras é por isso que a bíblia diz que através da palavra nós somos justificado mas através da mesma palavra nós podemos ser condenados se as palavras são sementes mais cedo ou mais tarde ela vai chegar nas nossas vidas tem gente que perde uma grande vitória por causa da palavra tem gente que conversa demais já viu aquele ditado conversa pelos cotovelo oh meu Deus do céu tem gente que o anjo se aparta dele por causa da conversa demais que ele conversa tudo fala tudo tem gente que ele tem uma experiência com Deus eu vi isso eu vi aquilo fez isso fez aí meu irmão tem a sua particularidade com Deus e só fala o que Deus mandar senão tu perde a benção então em nome de Jesus Cristo vamos entender eu crio o fruto dos lábios não tem como é o que se pronuncia que será manifesto o livro de provérbio 12 14 diz cada um se fartará do fruto da sua boca cada um vai colher o que planta o que está semeando do fruto da boca cada um comerá o bem proteja os seus lábios durante o ano de 2023 irmão vamos proteger os nossos lábios e vamos conversar só o que é suficiente vamos falar somente aquilo que é necessário vamos esquecer aquilo que ficou para trás vamos deixar muitas coisas e vamos começar a fazer da forma correta para que a nossa vida seja uma vida diferenciada porque Deus está querendo trazer bênção e vitória e crescimento extraordinário para a tua igreja mas se nós não refreiar a nossa língua nós vamos perder muitas bênçãos tem muita gente perdendo bênção tem muita gente que perdeu grandes portas que se abriram e fecharam porque conversou demais falou demais e isso é um perigo terrível uma vez que as nossas palavras são semente se você está aqui e não está gostando do que você está colhendo eu te falo uma coisa a hora é oportuna para que você mude a semente se você está dizendo ai 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 mas está difícil ai meu Deus o que que é isso ah meu senhor o que está acontecendo eu te convido a trocar essa semente sementes palavras são sementes e semente sendo liberada ela tem poder no mundo espiritual a palavra depois que sai da nossa boca meu amigo meu irmão não volta não volta para trás mais é por isso que a bíblia diz não voltará vazia a palavra que sai da boca e nós precisamos tomar cuidado se você está satisfeito continua pastor minha vida está uma benção tudo fluindo só a benção de Deus então continua planta planta essa semente continua agora se tudo muitas coisas não estão dando certo eu te convido a trocar essa semente eu te convido a trocar e mudar o vocabulário a forma de falar eu te convido a pedir como disse o salmista aqui coloca um anjo e guarda os meus lábios senhor para que eu não fale aquilo que não devo falar porque você pode até pensar mas pelo amor de Jesus Cristo não verbalize porque depois que você fala meu irmão não tem como voltar mais atrás falou está falado quantas pessoas carregam fracassos decepções vida frustrada por causa de palavras que receberam de alguém ou que alguém lançaram sobre ela ou ela mesmo lançou sobre a vida de alguém isso não é fácil não é brincadeira no mundo espiritual isso tem muito sentido o que você tem falado o que você falou hoje porque palavras são semente como nós vimos aqui então se coisas estão dando errado na sua vida eu te convido nessa noite como homem mulher de deus jovem de deus troque essa semente porque não adianta nada você vir voltar e permanecer com o mesmo linguajar mentindo enganando mentindo não adianta não adianta eu e você vir aqui e quando nós sair daqui nós sermos pessoas totalmente diferentes do que nós já afirmamos aqui ah eu sou o marido eu sou o irmão eu sou o esposo o namorado mas qual seria a nota que dariam as pessoas que estão ao nosso lado se alguém perguntasse para sua esposa ou para o seu esposo que nota esse homem é isso mesmo que ele está falando que nota será que nós receberíamos porque aqui a gente pode ser crente lá fora lá na nossa casa no dia a dia porque o que nós temos que entender é isso porque se nós insistirmos em continuar saindo daqui e prevalecer na nossa vida as mesmas conversas o mesmo diálogo nós não vamos vencer aqui eu tomo posse da vitória eu dou glória a Deus mas quando eu saio da porta para fora eu volto a mesma ladainha de sempre aquela gritaiada dentro e xinga aqueles nomes que só Jesus sabe aí depois fala assim será porque que a minha casa está desse jeito será porque que o meu ministério não vai para frente é porque as palavras são sementes e quando elas são proferidas que ela sai da nossa boca meu irmão ela não vai voltar mais então é por isso que boca fechada não entra mosquito é os ditados aí que tem razão tem gente que conversa demais fala demais prejuga demais aponta demais se você não pode fazer nada para ajudar então não prejuga não aponta fica orando vai orando vai liberando palavra de vitória quantas pessoas tem a coragem de dizer para esse aí não tem jeito olha aí é palavra é semente esse aí isso aí não tem jeito não não é assim irmão para Deus tudo tem jeito agora nós precisamos liberar palavras de vitória se não é de vitória larga para lá fica quieto então veja bem o que disse o apóstolo Paulo em Gálatas 6 7 diz assim não vos enganeis de Deus não se zomba ou seja tudo que o homem semear isso também ele seifará não vos enganeis Deus em algumas versões Deus diz assim Deus não se deixa escarnecer porque tudo que o homem semear isso também ele vai seifar não tem jeito irmão não adianta eu achar que eu estou fazendo proferindo palavras erradas e vou colher benção não tem como não tem como agora você hoje está mudando aqui você pode sair daqui e falar a partir de hoje a minha vida o meu vocabulário vai ser diferente a minha forma de falar a minha forma de orar vai ser diferente mas também isso não vai te imunizar dos problemas do passado não que você semeou no passado você vai ter que colher rindo ou chorando achando bom não você lembra o que Paulo enfrentou sofreu por causa do evangelho e Paulo foi um servo de Deus que andou na presença de Deus mas o que que o apóstolo Paulo fez conhecedor da lei guardador da lei ele perseguiu ele massacrou ele presenciou pessoas então ele foi perseguidor da igreja o que que aconteceu depois ele passou a ser perseguido e ele clamava e disse senhor me ajuda minha graça te basta não é fácil irmão ser crente porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero fazer esse eu estou sempre fazendo senhor tira esse espinho da carne sofrimento e por fim depois de executar a grande obra a bíblia diz que Paulo vai ser decapitado mas ele sabia para onde ele ia e ele era consciente de tudo de errado que ele fez porque quando ele dormia eu tenho certeza que ele via cada rosto que ele maltratou eu sei que quando ele colocava a cabeça no travesseiro porque crente tem crente que é assim ele diz assim eu vim para Cristo e o passado ficou para trás acabou não tem consequência de lá que vai te perseguir até o último dia da sua vida talvez um irmão chegou na igreja aprontou pintou bordou fez tudo de errado lá fora aqui na igreja no ministério ebenésio depois chegou na igreja aí virou um homem de oração está buscando está adorando e de repente chega uma intimação tem que comparecer lá diante do juiz pastor o que é isso eu sou um crente o que você fez no passado aí tem que ser preso aí tem que puxar a cadeia tem que ser crente lá dentro se quiser salvar a alma tem gente que acha que as coisas são verdadeiras é por isso que esta palavra o salmista está dizendo coloca um guarda a porta da minha boca que não deixa eu falar aquilo que não presta aquilo que não edifica aquilo que não traz vida aquilo que não constrói aí tem gente que é a vida toda dentro da igreja perseguindo maltratando pisando no pé pisando no calo não se converte está lá está lá camuflado no meio das ovelhas os lobos estão agindo trabalhando aí de repente começa a chegar a colheta aí ele fala meu Deus mas estou na igreja estou servindo ao Senhor Deus não é injusto ou você acha que Deus é injusto ou será que nós somos certos demais para que Deus tenha errado em alguma coisa nós é que erramos porque a Bíblia diz de que que se queixa o homem a não ser dos seus próprios delitos e pecados então em nome de Jesus Cristo eu não estou dizendo que a partir desse culto você mudando a forma de agir a forma de falar tudo vai sanar na sua vida vai melhorar muitas coisas sabe por quê? porque quando a tempestade vier chegará o dia da bonança porque tu colherás os frutos que Deus tem para a tua vida é por isso que o salmista diz bendito seja o Senhor para sempre que tem prazer na nossa prosperidade por que que Deus tem prazer na nossa prosperidade porque se tu está prosperando é sinal que o que você está plantando está dando certo o que você está fazendo está acontecendo de forma benéfica então Deus está dizendo aí é o meu servo aí é a minha serva aí é aquele obreiro aquela obreira na casa do Senhor mas aí tem muita gente dizendo ai 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 meu Deus me ajuda eu não suporto mais eu não sei o que que eu faço e Deus fica triste com isso porque ele diz o que ele semeou foi vento o que ele semeou foi vento então ele vai ter que colher tempestade o que ele colheu foi inimizade então ele vai colher inimizade o que ele colheu foi aquilo que ele simplesmente fez a vida é assim irmão não é fácil a minha mãe converteu ao evangelho mas minha mãe fez muito mal para muita gente no espiritismo ela fez muita gente vender gados vender terras para pagar trabalhos que ela fazia e isso ela fez durante muito tempo mas um dia ela se entregou a Cristo e quando ela quis louvar ao Senhor ela compunha hinos e quando ela cantava e o pastor agrimato tocava o zino um dia sua voz estava embargada e ela não conseguia cantar de repente foi feito o diagnóstico que foi constatado um câncer na garganta de forma que aquela mulher era uma mulher de Deus quando ela se converteu se converteu de verdade e quando a gente chegava na beira da cama dela ela estava fedendo estava cheirando mal por causa daquele canto quase dois anos em cima de uma cama mas ela dizia assim Deus é comigo em maneira nenhuma ela dizia Deus é injusto porque ela só colheu aquilo que ela plantou a vida toda ah mas eu sou crente agora Deus diz na palavra dele que ele entrega essa carne para satanás para que a alma seja salva no grande dia de Deus você acha que Deus tem compromisso com carne e sangue tem não Deus tem compromisso com a tua alma Deus tem compromisso com a sua salvação então minha mãe morreu de forma terrível foi defiando defiando até o último fôlego de vida eu creio que na cabeça dela passava tudo aquilo que ela fez a vida inteira porque é ali no leito que Deus dá oportunidade para o homem pensar e perceber o que ele fez ou deixou de fazer porque enquanto tem carne tem carro tem casa boa está tudo fluindo ninguém pensa não mas quando cai numa situação difícil aí aquele que era soberbo fica humilde aquele que era o fulano cheio da razão vai se humilhar vai começar a pedir perdão e dizer perdoa-me muitas situações Deus permite para que a gente possa ser alcançado e salvos no dia do Senhor então em nome de Jesus se palavras são semente mude o vocabulário ah não eu falo o que vem na teira tem aquele ditado eu falo o que vem na teira vai nessa as palavras tem peso no mundo espiritual leia aí para nós pastor Jefferson Jeremias 29 versículo 7 na igreja abra sua bíblia em Jeremias 29 versículo 7 Jeremias 29 versículo 7 Jeremias 29 versículo 7 procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor porque na sua paz vós tereis paz tá vendo abençoe a sua cidade você ora e abençoa essa cidade Deus está ordenando Jeremias e dizendo abençoa a cidade ora por ela porque se a cidade for abençoada você também vai ser abençoado mas se ela sofrer algum dano você sofre também você lembra que muitos olhavam para essa cidade há muitos anos atrás que eu moro aqui desde 80 e aqui era mato era cerrado aqui tinha alguns comércios um ou dois uma farmácia chamada Betel um mercado do tal de Seubil aí depois vem chegando outros quem olhava para essa cidade não dava nada por ela quem é que não lembra de Planaltina de Goiás quando alguém dizia assim Planaltina de Jesus de dia falta água e de noite falta luz era o que o povo liberava as palavras sobre essa cidade muitos olhavam e até hoje muitos ainda insistem em dizer Planaltina é uma cidade dormitória mentira Planaltina é uma cidade abençoada Planaltina é uma cidade próspera porque enquanto nós ficarmos amaldiçoando a cidade a cidade não presta o governo não presta fulano não presta isso aqui não vale nada a cidade vai andar de mal a pior por isso a palavra está dizendo abençoa a cidade se a sua cidade prosperar você também será beneficiado quantos empregos são gerados hoje nessa cidade através de empresários e empresas que estabeleceram nessa cidade eu creio que ainda chegará um tempo aqui nessa cidade que poucos precisarão sair daqui para se locomover a Brasília ou ao Distrito Federal porque Deus vai abrir polos industriais nessa cidade para que muitos empregos sejam gerados e que muitas famílias sejam beneficiadas para a honra e glória do nome de Jesus e essa cidade precisa crescer precisa prosperar mas a igreja precisa liberar palavras de vitória eu digo uma coisa com sinceridade para os irmãos nunca tive vontade de sair daqui para lugar nenhum e quando eu saio daqui é vontade imediata de voltar pode estar onde for pode estar no Rio de Janeiro São Paulo pode estar em outra cidade melhor mais bonita mas a vontade é de poder estar aqui onde a bênção que Deus estabeleceu está de pé Deus honra aquele que honra a cidade onde vive então comece a liberar a palavra de vitória eu vou me mudar dessa cidade tão nojenta olha vem lixo no meio da rua para lá e para cá irmão mas Deus está mudando essa realidade a cada dia a cidade está bonita está sendo calçada o lixo está sendo recolhido as avenidas estão sendo asfaltadas o povo está chegando a cidade está crescendo o prefeito está trabalhando ore por ele ore pelo prefeito dessa cidade cristão cristão maro ora por ele ora pelo vice ora pelo poder legislativo judiciário e executivo dessa cidade peça a Deus dá estratégia a esses homens para que eles sejam benefício para a nossa cidade e que essa cidade seja uma das melhores cidades do entorno seja a cidade exemplar essa cidade é uma cidade geograficamente abençoada irmão um lugar plano ninguém veio falar aqui aconteceu deslizamento não uma lagoa bonita linda que está bem aqui dentro da cidade quantos comércios que estão dentro dessa cidade quantos empresários Deus tem levantado aqui e isso tudo é para a honra e glória do nome de Jesus eu sei que muitos até profetizaram maldição falaram e insistiram em falar mas uma igreja um povo que crê subia os montes e nas orações estão estendendo a mão e dizendo a minha cidade é uma cidade abençoada e todo espírito do inferno cai por terra porque planaltina de Goiás é do Senhor Jesus palavras de vitória agora veja bem cuidado o inimigo induz até o povo de Deus para amaldiçoar aquilo que lhe pertence o inimigo é estrategista a igreja ele induz ah isso aí não presta não isso aqui não dá nada não tira sua família daqui não foi assim que ele fez lá no Éder não não é isso não pode comer cuidado e com isso por muitas pessoas não entender tem pessoas que está amaldiçoando até família quantas pessoas amaldiçoando a própria família tem famílias irmão que é uma guerra o primo não fala com a o neto não fala com o avô é aquele aquela bagunça e alguém vai dizer será que isso tem a benção de Deus não tem a gente olha e vê pessoas aquele fulano eu quero bem longe de mim pessoas de sangue misericórdia isso é obra de satanás mas a igreja de Jesus precisa ter uma família abençoada no nome de Jesus não tem que ter carinha fechada não me dou com fulano não irmão em nome de Jesus crente tem que ser diferente talvez alguém nem goste de você mas é problema dele você vai continuar amando ele da mesma forma vão falar até mal de você que isso é natural acontecer mas você vai continuar fazendo o bem esse é o nosso papel agora veja bem pessoas amaldiçoando na onda que o inimigo vem cochichando parentes né aquela intriga entre parentes amigos ah não gosto de fulano não gosto de ciclano tenha bons amigos e que Deus abençoe porque um amigo no tempo da angústia ele se torna até mais do que um irmão então abraça com amor com dedicação e começa a profetizar e né tem gente que que amaldiçoa até a própria empresa essa empresa minha tem que fechar mesmo isso não tem nada isso aqui é uma maldição olha aí o dia mal vem irmão mas vai vir o tempo bom persevera acredita ah isso aqui não dá nada não isso aqui olha como é que está isso aqui amaldiçoando a própria empresa por isso que o salmista estava dizendo coloca um guata na minha boca não deixa eu falar o que não convém em vez de amaldiçoar abençoa essa empresa é uma benção minha família é uma benção meu amigo é uma benção essa cidade é uma benção a bíblia diz logo precisamos pedir sabedoria e discernimento espiritual para não cair nessa armadilha peça a Deus sabedoria peça a Deus discernimento para não cair na armadilha do inimigo porque o inimigo irmão ele não brinca de ser demônio não brinca de ser diabo o inimigo ele veio só numa finalidade até o fim roubar matar e destruir é só isso que ele quer agora não adianta você pensar assim ah mas eu sou o fulano de tal eu sou novinho eu sou velho eu sou gagazinho não adianta ele não tem piedade de ninguém e o desejo dele é matar todos Jesus está dizendo orai e vigiai porque o inimigo vosso adversário está rugindo feito um leão ao vosso derredor procurando uma brecha para tragar a vontade do inimigo é engolir vivo então vigia vamos tomar cuidado porque Jesus tem muitas vitórias para o povo dele mas nós precisamos continuar dizendo sempre aquilo que edifica aquilo que fortalece aquilo que é benção de Deus e não aquilo que não presta pela benção do justo a cidade é exaltada provérbio 11 11 pela benção do justo a cidade é exaltada então abençoa mas diz a palavra mas pela boca do ímpio é destruída olha aí pela benção do justo a cidade é edificada ela é exaltada ela cresce ela evolui mas pela boca do ímpio a cidade é destruída então profira palavras de vitória não apenas ore pela paz da cidade mas profetize bençãos sobre ela senhor eu oro pela paz dessa cidade que haja tranquilidade em cada setor em cada rua mas também quero orar para que o senhor tragam bençãos e vitórias sobre este povo sobre esta cidade esta população abra senhor dos bons tesouro e traz bençãos e vitórias sobre a cidade que eu moro e Deus vai estabelecer vitória através da tua palavra você verbalizou irmão então profira palavras de vida ainda que pareça está tudo acabado diga em nome de Jesus eu profetizo a vida em nome de Jesus eu profetizo que vai ser melhor em nome de Jesus eu profetizo que há um milagre para acontecer então queridos e amados irmãos nós percebemos que a palavra são semente e que nós devemos orar pela nossa cidade e terceiro e último terceira carta de João abre aí na terceira epístola do apóstolo João perto do livro do apocalipse terceira epístola de João capítulo 1 versículo 2 prosperidade não é só financeira irmão não é só financeira terceira João 1 e 2 o presbítero amado gaio a quem na verdade eu amo amado desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma glória a Deus prosperidade não é só financeiro não irmão olha bem que a origem da palavra prosperidade vem do latim que é prosperitas ou de próspero porque a palavra próspero quer dizer afortunado ou feliz Deus quer que o seu povo seja um povo feliz se nós vemos a palavra próspero primeiro as primeiras sílabas aqui vai dizer pró a palavra pró é a favor e esper quer dizer esperança sobre o versículo que nós vemos acima que o irmão leu aqui que mostra que Deus ele quer trazer beneficência Deus quer trazer vitória Deus quer um povo feliz mas nós precisamos fazer as coisas certas quer ser feliz quer viver o melhor de Deus quer ser uma vida cheia de esperança quer ter uma vida cheia do favor de Deus então comece a mudar a forma de pensar e de falar deixa deixa essa natureza ruim para lá tem gente que é fechado demais ele é ele encuca com a coisa coloca aquilo na cabeça facinho não abro mão pirracento cabeção como disse o rodovalho larga de ser cabeção não porque tem gente que é assim irmão ele está batendo com a cabeça na parede e não muda eu vou fazer só para capricho vai ser desse jeitinho aqui aí está falando assim vira e ele está indo para cá é igual o jumento já viu já andou de jumento nem queira andar irmão você puxa para cá ele quer ir para ali a cabeça está para cá ele está indo para lá só o corpo e quando você freia ele se tiver uma moita um negócio difícil de passar ele vai entrar no meio da espinharada lá e você vai se arrebentar todo e ele não para pode puxar o freio a boca dele chega abre e ele não para tem gente que é assim ele está vendo que não está dando certo e continua ore a Deus peça a Deus sabedoria porque se nós não pedirmos sabedoria a Deus nós vamos perecer aí a gente anda 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 e não rende nada trabalhamos trabalhamos e não acontece nada porque será que o errado é Deus é não é nós então a gente precisa entender se nós queremos essa prosperidade que Deus tem prazer em ver a gente feliz afortunado ver a pessoa cheia de esperança cheia de expectativa a gente precisa mudar por que que o apóstolo Paulo diz assim eu não vivo mais mas Cristo vive em mim será que nós estamos vivendo essa realidade porque tem muita gente querendo um evangelho fácil um evangelho de palavras é fácil demais mas você viver na íntegra no dia a dia é que prova verdadeiramente que o evangelho ele causa um grande efeito na nossa vida ele vem pra combater confrontar as nossas vontades isso é o evangelho aí tem gente falando estou sofrendo demais estou quase largando pra lá você acha que Jesus merecia ter sido preso você acha que Jesus deveria e merecia ser cuspido humilhado carregar uma cruz e por fim morrer morte e morte de cruz você acha que Jesus merecia e será que nós somos melhor do que Jesus que vamos andar intocável não vamos sentir nada não vamos ser perseguido não vamos passar por prova claro que não porque muitas vezes nós só queremos as bênçãos de Deus mas não queremos viver e passar o que ele passou e ele mesmo diz no mundo tereis aflição mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo e vocês vencerão também então evangelho é você renunciar evangelho é você confrontar a sua própria vontade tem gente querendo permanecer do jeito que é do jeito que veio mal acabado espiritualmente falando mal formado se tornou um obreiro de qualquer jeito de qualquer maneira e agora está dando trabalho e agora não entra na cabeça porque ele formou uma ideia na mente dele e diz é desse jeito e acabou e ninguém muda você sabia que apostatada a fé eu até pensei diferente achava que era alguém que se distanciava de Deus não é apostatada a fé alguém que cria uma mentalidade e diz é desse jeito que eu sirvo a Deus e acabou isso é apostatada a fé pessoas que criaram e nós estamos vendo isso por aí aqui é do nosso jeito aqui não tem negócio de falar isso ou aquilo não aqui funciona desse jeito tudo bem cada um faz o que quer mas um dia a colheita vai chegar um dia o acerto de conta chegará e aí saberá na verdade quem é que é e quem não é quem fez e quem não fez quem teve verdadeiras transformações ou não mas tem gente relutando contra a vontade de Deus então veja irmão quando o irmão leu essa passagem aí está falando de quem quem que João está referindo está falando de Gaio citado por João Gaio quem era Gaio Gaio era um homem generoso hospitaleiro que dava abrigo aos missionários na sua casa quem era esse obreiro chamado Gaio ele era um obreiro hospitaleiro era um líder dedicado na igreja de Éferson ele era um líder dedicado na igreja de Éferson era um ancião um homem exemplar um amigo muito querido do apóstolo João é por isso que o apóstolo João está no início da terceira epístola citando o nome e a vida desse homem de Deus o que ele está dizendo no início da carta ele faz uma saudação reveladora ao falar olha o que ele diz amado acima de tudo acima de tudo te faço voto por tua prosperidade e saúde saúde porque porque que o apóstolo está dizendo isso porque esse homem era um exemplo um homem acolhedor um homem que ajudava um homem que acolhia um homem que era um exemplo na igreja de Éferson e então ele vai dizer para ele é por isso que eu disse que prosperidade não é só dinheiro ele está dizendo que amado acima de tudo faço voto pela tua prosperidade e saúde prosperidade e saúde eu profetizo saúde então olha o que continua dizendo o versículo assim como é próspera a tua alma João reconhece que aquele homem tem prosperidade na alma porque porque é um homem bom um homem íntegro um homem justo um homem acolhedor um homem que não quer o mal de ninguém um homem que só faz o bem então uma pessoa dessa tem a alma próspera tem a alma abençoada então se nós queremos ser benção nessa terra nós precisamos pedir que a benção de Deus esteja primeiro dentro de nossos corações e esta benção que está dentro de você vai sair para fora porque o evangelho não é mudar o exterior é mudar o interior o evangelho ele começa de dentro para fora porque tem muita gente que veste um paletó coloca aí uma roupa bonita uma bíblia bonita na mão mas não é convertido ao evangelho porque por fora são bonitos e aparentes mas por dentro como disse Jesus são verdadeiros sepulcros caiados profetizam maldição causa contenda traz dissensão não ajuda não estende a mão só pensa contrário só luta contrariamente a vontade de Deus mas em nome de Jesus Cristo eu profetizo que nessa noite aqui aquele que nos assiste em casa são pessoas diferenciadas que vivem a sabedoria e a prosperidade de Deus podemos ver biblicamente que não é apenas área financeira mas também saúde física e espiritual Deus tem o melhor para cada um de nós Deus quer ver você prosperar em todas as áreas porém você precisa ser colaborativo com as suas palavras mude o jeito de pensar porque que eu falo de pensar porque quando você muda a forma de pensar você vai falar diferente porque o que Jesus disse se a boca fala o que o coração está cheio se tem maldade se tem crueldade se tem mágoas ressentimento não libera perdão o que tem nesse coração meu Deus coisas que levam a morte por isso mude a forma de pensar em nome de Jesus porque se tu mudar os seus pensamentos também as suas atitudes normalmente irão mudar alguém vai olhar e dizer esse aí é um verdadeiro servo do Senhor é uma verdadeira serva de Deus não existe ninguém perfeito irmão não estou falando que ninguém é perfeito mas o povo as pessoas o próprio Deus percebe quem está se esforçando para ser melhor e a conclusão diz quando você fala você concorda com Deus ou com o diabo quando você pronuncia palavras tudo depende do que você está falando entendeu aí porque que o salmista no início está pedindo coloca um guarda na minha boca não deixa eu falar aquilo que não edifica que não fortalece está entendendo porque que é que quando você fala você vai agradar a Deus ou ao diabo é você que decide quem você vai servir se a Deus ou ao diabo é você agora se você falar de tudo você fala pastor não concordo com nada que o senhor falou aí é um problema seu é o seu direito Deus no Deus livre habítrio para nós viver do jeito que a gente quiser mas também não te garanto nada que seja bom final o resultado da situação e ainda que você olhar para mim e dizer assim que está concordando com o que eu estou pregando e não mudar as suas atitudes não adiantou nada que que adiantou glória a Deus aleluia e continua fazendo tudo errado o que que adiantou esse glória a Deus esse aleluia esse pulo não adiantou nada é melhor ficar caladinho e dizer eu vou mudar eu vou tomar essa palavra para minha vida e a partir de hoje eu e minha casa será um celeiro de bênção eu e mim e o meu ministério vai ser abençoado e vai ser muito grande na face da terra tudo depende do que você está falando por exemplo quando você diz eu sou um fracassado e nada dá certo para mim com quem você está concordando eu estou com vontade de morrer morre morre porque tem gente irmão a gente está falando aqui meus irmãos estão rindo aí descontraindo mas é a verdade eu não valo nada sou um fracassado um derrotado eu não sou digno de fazer nada você está concordando com o diabo porque sutilmente você tinha fé você acreditava que no evangelho você ia ser alguém diferente aí o tempo foi passando o diabo foi semeando palavras e agora você não acredita mais você não crê mais você é filho de Deus e ele que é o melhor dessa terra para você já falamos de coisa ruim até aqui agora né agora eu tenho uns versículos bíblicos para te encorajar a vencer olha o que diz Isaías 1 19 se quiser diz e ouvir diz comereis o bem desta terra primeiro se quiser diz tem que querer olha como é que Deus é bom ele não obriga ninguém se quiser diz e ouvir diz ou escutar as palavras dele você vai comer do melhor dessa terra mas se você precisa aplicar os princípios da palavra salmo de número 23 1 o senhor é o meu pastor e nada me faltará é palavra é princípio diz aí o senhor é meu pastor mais uma vez o senhor filipenses 4 13 tudo posso naquele que me fortalece diga de novo tudo posso mais uma vez tudo posso meu Deus essa é as palavras que traz vida o senhor é o meu pastor e nada me faltará tudo posso naquele que me fortalece quando o diabo acha que acabou Romanos 8 37 em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor as palavras estão aleluia em ação as palavras estão entrando aleluia no mundo espiritual agora e a palavra que você proferiu foi dizendo eu em Cristo Jesus sou mais do que vencedor agora essa força não vem de você não vem de mim mas a Bíblia vai dizer diga ao fraco eu sou forte olha pro irmão diga assim diga ao fraco eu sou eu sou forte aleluia confesse vitória no ano de 2023 oh aleluia fica de pé igreja eleita igreja vencedora igreja comprada igreja lavada pelo sangue de Jesus diga comigo glorificado seja o Senhor seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade agora nós ensaiamos nós vamos falar de novo todos juntos e isso você vai dizer sempre a partir de hoje você não vai dizer só nesse culto mas você vai continuar dizendo aquilo que edifica diga comigo glorificado seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade oh aleluia Deus tem prazer na tua prosperidade o teu casamento não vai acabar a tua empresa não vai fechar a tua família não vai fracassar o teu ministério não vai parar porque Deus está dizendo e você verbalizou dizendo nessa noite glorificado seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade quem é profeta levanta a mão e dá um glória quem é profetiza dá um glória também